Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer a unboxing mensal da caixinha da Look Fantastic e hoje vamos falar sobre a caixinha do mês de junho, que é esta que tem um tema tipo de travel the world, se não estou em erro e portanto o vídeo de hoje vai ser a mostrar-vos o que é que a caixinha traz, se os produtos são bons, se não são, o que é que achamos da caixinha portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, como vos disse, então é uma caixinha que é assim mais virada para tipo as viagens do mundo, etc, etc e a frase que diz é Travel Makes Us Storytellers e é bem verdade, pronto, traz como costuma a Elle Magazine, a Mini Elle quem é que está aqui? Georgia Smith não sei quem é por acaso e traz então obviamente o livretezinho com tipo os produtos cá dentro e traz atrás a dizer já começa, não é? Já começa isto não podia ser um vídeo meu sem coisas a caírem no chão e eu abatico a cabeça em algum lado também traz também, portanto, na parte de trás do livretez, traz então o sneak peek do mês seguinte portanto que é tipo a espreita dela do mês seguinte um produto que vai sair no mês seguinte que é da marca Elle Miss que já saiu aqui mil vezes nas caixinhas e que eu gosto muito quase todos os produtos que experimentei até hoje e é o Elle Miss Hydra Balance Day Cream que vale 19 libras, pronto, isto vem na caixinha do mês que vem não na deste, mas pronto é giro, eles dizerem-nos assim tipo o que é que vem para nos aguçar a curiosidade anyways, ok, vamos passar então para a caixinha deste mês que é super giro com papel amarelo e então, temos então creio eu, os habituais 6 produtos que eu ainda não abri este mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos pronto, antes era tipo aleatório era tipo 4, 5, 6 produtos agora é sempre 6 produtos o primeiro produto que eu vejo que é full size é da marca Caress Caress, eu acho que é assim que se diz pelo menos as youtubers do Reino Unido dizem todas Caress portanto eu vou dizer Caress e este é o Pomegranate Soap for oily skin e diz que é 96.3% natural e creio que isto é pó rosto traz assim o sabonete inteiro que é muito fixe isto é 5,25 gramas isto, se é pó rosto, vai durar uma eternidade portanto o que é que ele diz vamos se calhar ver aqui no livrete que se calhar é um bocadinho mais informativo do que o próprio do rótulo do sabão diz aqui que o da Caress podem ser duas opções portanto pode ser o que eu recebi que é o ah não, não, não há 3 opções camomila, pomegranate ou olive blossom pronto, no meu caso eu recebi o de pomegranate portanto camomila romã ou tipo oliveira pronto, eu recebi o de romã isto vale 5 libras cada sabão destes e então diz que desfruta de uma refrescante limpeza com este tradicional sabão grego inspirado nos rituais de beleza das mulheres de Creta formulada com ingredientes naturais e leva a tua limpeza de rotina diária com este sabão de multiusos usar no rosto criar uma espuma gentil e lavar ela aqui diz exatamente a mesma coisa ah mas isto também pode ser usado no corpo suitable for face and body portanto olhem eu vou experimentar tanto no corpo como no rosto e depois logo vejo se calhar uso só no rosto porque este diz que é eu não sei se cada um tem tipo uma pele específica para a qual é redirecionado este de romã diz que é para oily skin portanto para a pele aliás o meu corpo não é nada oleoso aliás é muito seco portanto eu se calhar vou manter este único e exclusivamente para o meu rosto produto full size vale 5 libras gostei de seguida temos um produto da marca SVR laboratório dermatológico que é o Topialize Palpebral palpebral para palpebras irritadas e é um creme que amacia e é anti-coceiras portanto este é para olhos hiper sensíveis dá para crianças e para adultos é sem fragrância e sem parabéns vem de França e tem 15 ml não estou a perceber muito bem o propósito disto isto se calhar é para quem tem algum problema nas palpebras não percebi bem mas vem assim então 15 ml isto não deve ser produto se calhar é como isto é para os olhos se calhar é produto full size vamos já ver aqui então no livreto o que é que ele tem a dizer diz que isto vale 15 libras não diz se é full size ou não mas é capaz de ser se não for é metade os cremes de olhos costumam ser tipo 30, 15 portanto olha se não for full size é metade do full size diz que isto é para acalmar e amaciar olhos que estão com comichão é um tratamento para a pele muito irritada clinicamente comprovada dá 24 horas de hidratação e alivia rapidamente o desconforto reduz a vermelhidão irritação hidrata e deixa amaciada a zona delicada à volta dos olhos e protege contra os agressores externos dá para uma varia diz ele aqui que dá para uma varia quantidade de vários concerns portanto várias preocupações vá portanto aplicar de manhã e à noite para as palpebras nas palpebras e no contour dos eyes não sei para o que é que eu vou utilizar isto especificamente se calhar eu vou deixar isto apenas para tipo sei lá se eu estiver num país muito frio e eu estiver tipo com os olhos muito secos ou se apanhar um escaldão esperemos que não obviamente mas por exemplo se apanhar um escaldão e ficar aqui com aqueles altinhos de escaldão que eu às vezes fico vou deixar isto para emergências não vou utilizar isto assim tipo vá vamos só utilizar um creme novo não vou deixar isto se calhar para uma emergência ou para alguém que eu conheça que precisa disto em alguma ocasião porque é uma coisa um bocadinho mais específica e teve um tratamento mais específico não é uma coisa assim tão global que toda a gente vai precisar portanto vamos deixar temos uma peeling mask da marca que é que é é cooking é cooking exatamente é cooking peeling mask que ela está diz que vale 11 libras e 10 e diz que é para manter manter a pele jovem e com uma boa aparência uma máscara de peeling que é Danish Danish é tipo dinamarquês será? não tenho a certeza mas creio que sim vamos só assumir que é dinamarquês se não for ignorem portanto utiliza AHAs incluindo ácido salicílico glicólico e láctico esta máscara limpa as células mortas e deixa uma pele radiante e super luminosa 100% vegan esta máscara dá resultados em menos de 10 minutos portanto aplicar durante 6 minutos dependendo da tolerância da pele ou 4 usar semanalmente portanto é daquelas máscaras que aplicamos e depois retiramos tipo peeling como se fosse uma segunda pele isto traz então 4 mililitros isto traz 15 mililitros portanto não é full size aliás eu pelo que estou a ver aqui a menos que este aqui seja full size só o sabão é que é full size de resto temos mais 3 minis temos um da marca Bumble & Bumble que este é um é um spray desta marca que é uma marca de cabelos bastante conhecida que até é Ana Céforra e é o Surf Spray e é o Salt Spray são aqueles sprays tipo para ficar com as beachy waves sprays de sal muito conhecidos sendo que a marca Bumble & Bumble eu sei que é uma marca bastante cara e bastante conceituada neste caso havia duas opções poderia-se receber ou o Surf Spray ou o mini Thickening Go Big Treatment que era de volume este tem 15 mililitros mas para produto de cabelo é muito pouco os produtos de cabelo que estão a ter tipo sempre acima e isto diz dá um beachy look com o spray de sal aplicarem o cabelo molhado ou úmido deixa textura até no cabelo mais fino pronto é mínimo com a quantidade de cabelo que eu tenho não sei até que ponto é que isto vai dar para muitas vezes mas pronto como é uma marca que eu já ouvi falar muito estou curiosa para experimentar depois temos outra vez um produto mini da marca Fetilorga este é o Lift Structure Ultra Lifting Cream portanto creme de firmeza diz que vale 9 libras e 10 e diz que está formulado com ingredientes para distribuir efeitos visíveis colagênio e ácido hialurónico que juntam-se os dois portanto trabalham juntos para reduzir visivelmente os sinais de idade criado por uma clínica dermatologicamente testada francesa focado em criar soluções diretamente inspiradas em algo não cirúrgico e com propriedades anti-idade diz aqui também no fim esperar que a pele esteja visivelmente mais esticadinha e restaurada em apenas 7 dias isto é um bocado uma daquelas coisas que é um bocado perigoso dizer porque está-nos a dar tipo uma data não está quer dizer pronto ok vamos ver este é mini traz 7 mil aditos pronto e mais uma vez é muito pequenino estou a achar que esta caixa está um bocadinho pobre em produtos grandes mas ok por fim temos então o produto que já nos tinham feito o sneak peek do mês passado que é um serum da marca Bio Effects e este é mesmo tipo mínimo este é 3 mililitros mas nunca vi uma miniatura tão pequena vamos ver o que é que aconteceu com esta caixa este mês este é só produtos pequeninos sem ser o sabão e o creme das pálpebras que nem é uma coisa assim tão universal quanto isso estou a achar que é tudo muito pequenino este serum então diz o que é diz então que é um serum que vale esta miniatura de 3 mililitros diz que vale 25 libras quase foi ao chão quase fiquei sem 25 libras ok custa-me um bocado acreditar que esta miniatura de 7 3 mililitros não é 7 é 3 mililitros custa-me a acreditar que isto valha-se 25 libras mas ok fiz apenas para aplicar 2 a 4 gotas na pele seca e limpa no rosto e no pescoço e deixar que seja rápidamente absorvível e depois passar com os produtos seguintes pronto é isto sinto um bocado que o valor foi um bocadinho mal gasto neste mês eu acho que foi um bocadinho mal gasto acho que foi já tivemos caixas este mês este ano muito boas já tivemos caixas um bocadinho meh mas eu acho que esta foi tipo a pior sinceramente na minha opinião principalmente pelo facto de termos produtos muito 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 pequenos apenas temos um produto full size que é o sabão da Coraz é tipo é um sabão ok e talvez este produto aqui também seja full size ou então se não é full size é meio tipo do full size mas é um produto demasiado específico não é uma coisa tão universal que eu acho que deve estar numa caixinha que é distribuída por milhares provavelmente de pessoas e se calhar só vai servir para sei lá meia dúzia delas porque nem todos nós graças a Deus temos pálpebras irritadas ou precisamos de uma coisa tão específica devia ser uma coisa um bocadinho mais universal e pronto e os outros são todos muito mínimos sinceramente a máscara ainda é o que está mais ou menos a seguir que são 15 ml mas é uma máscara portanto é um produto que à partida vamos utilizar uma grande quantidade o cérum de 3 ml que vale 25 libras acho um bocado tipo será? não sei I don't know e pronto e estes dois são os tamanhos assim mais normais que eles costumam mandar mas quer dizer acabam por ter muitos produtos minis não que os produtos não estejam a valer mais do que a caixa provavelmente estão estão sempre normalmente os produtos valem sempre mais do que a caixa mas não é uma caixa que eu diga tipo valeu imensa pena o que eu paguei não que seja um balurdo mas sei lá acho que foi uma caixinha fraquinha não sei se concordam comigo digam-me mais nos comentários quais é que foram as vossas opiniões quem recebe a caixinha o que é que acharam e mesmo quem não recebe o que é que acharam desta caixa acham que estou errada tipo estou a ser injusta acho que não foi sinceramente das melhores e acho que ok já recebemos piores tipo desde sempre pelo menos eu recebo esta caixinha eu comecei a comprar esta caixinha a assinar a caixinha desde o momento em que ela começou a estar à venda portanto apanhei os 3 ou 4 anos que eu comprei esta caixinha e já apanhámos sem dúvida caixas piores mas de 2019 eu acho que esta foi a pior e gostava que me dissessem abaixo nos comentários qual é que é a vossa opinião se concordam comigo ou se não e se já comentaram algum dos produtos digam-me o que é que acharam deles vamos debater o assunto nos comentários em baixo como fazemos todos os meses espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e apertar o canal e até o próximo vídeo